Testo de rodoviários paralisa ônibus e deixa mais de 100 mil usuários sem transporte na capital. Prefeitura de Porto Alegre orienta a população sobre o novo Código Municipal de Limpeza Urbana. Uma casa diferente. Chega ao Estado a moda de utilizar contêineres desativados como moradia. E na véspera do Dia da Mulher, o Jornal da TV mostra exemplos da participação feminina no mercado de trabalho. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Este sábado, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Uma data que serve para refletir sobre o cotidiano, as conquistas e as dificuldades enfrentadas pela população feminina, que ainda busca espaço, reconhecimento e respeito na sociedade. O Dia Internacional da Mulher é data para se comemorar no Brasil? Lucimara é firme. Para refletir no que pode ser melhorado, na condição da mulher, na sociedade. E tem muita mulher apanhando, tem muita mulher, tem parceiro só na hora de fazer o filho e depois tem que sustentar sozinha. Tem muita mulher trabalhando mais que o homem e ganhando menos. A rotina dessa gaúcha de 45 anos não é fácil. Trabalha como faxineira autônoma e faz faculdade de história. Eu costumo sair de casa 8 horas, aí dá tempo de fazer as leituras necessárias, né, para a universidade. Encarar um dia de faxina muitas vezes e pegar um livro para ler, de noite é complicado. Eu raramente consigo. Eu consigo ler melhor pela manhã, acordando mais cedo. O dia a dia de Neuza também é corrido. Diarista e mãe de quatro filhos, ela é presidente de uma associação que auxilia mulheres carentes. As mulheres precisam ser cada vez mais valorizadas. Levar o conhecimento a elas, tá, desse dia internacional que muitas não sabem. Deveria haver mais divulgação a esse dia. Mostrar para o povo que basta querer, a gente pode tudo. Assim como Neuza, Maria Guanesi se tornou líder em sua comunidade. Retomou os estudos para ajudar mães e trabalhadoras. Tu mora na comunidade, as pessoas te conhecem, mas tu é uma pessoa que tu tem que sair para trabalhar, buscar teu sustento, tu tem tua família, tu tem teus afazeres. Mas tu sempre acha um momento, tu sempre acha dias e horas para estar em algum espaço apoiando essa comunidade, seja numa paróquia, numa associação de bairro, numa ONG, né? O líder é esse. Encontramos as duas mulheres na sede da ONG Temes, em Porto Alegre. Há 20 anos, a entidade orienta e capacita lideranças comunitárias. A gente entende que acesso à justiça não é apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas é a garantia de direitos, do acesso aos direitos. O Brasil tem produzido, desde o advento do Estado Democrático de Direito, uma série de políticas públicas, políticas sociais importantes para reverter o quadro de desigualdade. Mas há um déficit de cidadania imenso no nosso país que impede que a população acesse essas políticas públicas. Para essa cientista social, mulheres que estudam e buscam formar uma rede de ajuda nas comunidades são a base para a mudança da realidade feminina no país, embora essa luta não se reflita nas eleições para cargos políticos. Em 94, a gente tinha 185 candidatas, por exemplo, a deputadas federais. Em 2010, nós já tínhamos 1.007 candidatas a deputadas federais. Mas entre as eleitas, em 94 nós tivemos 32, mas em 2010 nós só tivemos 45. Então, meramente aumentar o número de candidatas, de recrutadas pelos partidos políticos entre as líderes comunitárias, não significa que vá haver uma representação feminina nas instâncias de poder. E para homenagear o Dia Internacional da Mulher, uma companhia aérea escalou uma tripulação inteiramente feminina para um voo. As reações variaram, mas a equipe garante que a maioria dos passageiros e passageiras gostou de voar com pilota e copilota. Quem vê essas seis mulheres sentadas conversando no aeroporto Salcado Filho, pode pensar que elas estão trocando sugestões de viagens ou dicas de lugares para se fazer compras. Mas não. Elas acabaram de colocar no solo um avião comercial, vindo de São Paulo com 103 passageiros. A formação da tripulação totalmente feminina faz parte das comemorações de uma companhia aérea pelo Dia Internacional da Mulher. Sempre gostei de carro, de moto, né? Moto eu aprendi bem cedo. Carro meu pai não quis ensinar, daí eu peguei emprestado, eu só não avisei ele, né? Então fui autodidata no carro. Avião daí já não deu mais para ser, eu realmente tive que seguir as regras e as leis, né? Não que eu burlasse as leis de trânsito, né? É apenas uma molecagem da idade. Seis comandantes e 18 copilotos, né? Então, num contingente onde ainda é baixo, num contingente de mil e poucos pilotos, né? Mesmo assim, houve-se tempos em que as companhias aéreas tinham esse contingente de homens, né? E voou por 15, 20, 30 anos sem nenhuma mulher. A tripulação 100% feminina fará mais quatro voos, partindo de São Paulo para Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com elas, as reações dos passageiros são as mais diversas. Para eles é sempre uma surpresa, mas uma surpresa boa, uma novidade, né? E tivemos o feedback das meninas de que o speech da nossa comandante foi maravilhoso, emocionante, com um toque feminino como sempre. As pessoas têm admiração, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que... A palavra acho que não se encaixa mais, assim, o preconceito, porque está muito difundido, né? A mulher em várias áreas que antes ela não estava. E atenção, apressadinhos no volante. Amanhã, a Blitz da Balada Segura em Porto Alegre será realizada somente por mulheres. Vão participar das abordagens brigadianas e agentes femininas de trânsito do DETRAN e da EPTC. O Departamento de Trânsito do Estado também vai promover uma Blitz educativa nos bares da Cidade Baixa, na capital. E também, em comemoração ao Dia da Mulher, acontece amanhã, na Escola de Educação Física da URGS, em Porto Alegre, o Dia do Futebol Feminino. O evento, que pretende dar visibilidade à participação feminina no esporte, no ano em que o Brasil recebe a Copa do Mundo, acontece das nove da manhã às seis da tarde e está aberto para equipes interessadas. A ESEF está localizada na Rua Felizado, número 750, no bairro Jardim Botânico. Assista depois do intervalo. Paralisação de ônibus prejudica usuários da Zona Sul de Porto Alegre.